Fala pessoal, aqui é o Pedro Oliveira Gamer Na verdade, Deus Madara Deus Madara, né? E hoje eu vou mostrar a vocês Uma grande épica batalha dos deuses Vai ser uma épica batalha que nunca me é o nome desse jogo mesmo É... Epic Battle Simulator 2 É na Play Store por celular E daí eu vou botar aqui, ó A Guerra dos Romanos Esses assim, ó E assim Versos Os Três Dragões Junto Com os Cavaleiros E junto Com Os Monstregos E com Samurais Esse aqui eu vou dar um upgrade Que algumas pessoas que estão ajudando ele na guerra Olha Chegaram mais pessoas, ó Alguns caras da Minigun Eles vão ajudar Eles vão ajudar Porque eles Na verdade eles não são um aliado de confiança Eles só querem tomar confiança pra dar um ataque E conseguir tomar O reino deles Mas eles vão entrar em combate Agora Em um Dois Três E vai E vai E vai E vai Batalha épica Tá começando Eles tão derrotando Os Cavaleiros Caraca Será Os invasores Estão tomando um pau O que? Os invasores Perderam a batalha Muito fácil Agora Aguetei os caras da flecha Mais reforços Junto com os espartanos E com alguns caras da Minigun Oi A batalha épica Com alguns caras da Minigun Vai ser contra outros Fire Dragons E Aqui, ó Três Cavaleiros aqui pra proteger Três Cavaleiros aqui pra proteger E agora Vai ter uma Tropa De Samurais Que estão aqui Pra ajudar No combate Só que vai ter mais reforços As Cavalarias Estão chegando Na verdade Muitos Logros Estão chegando Pra batalha E Alguns Cavaleiros Cavaleiros Só que para ajudar Na batalha O Indomável Os monstros Indomáveis Eles saíram Daquele reino Muito irritados Os berserkers Estão completamente Irritados E comece Que a batalha Que a batalha Se enche até o fim Esses monstros Estão numa guerra Intensa Contra os Samurais Ó Os arqueiros Estão agora Derrote os Samurais Isso, isso, isso Vamos, gente Estão os gigantes Contra os Samurais E mais uma vez Ganharam Só que Dessa vez Vai ser Uma nova Tropa Porque Aqueles dragões Não quiseram mais ir Porque eles Estavam perdendo Muita força Mas agora Outra gente Estava com Muita força Irei Destruir Vocês E comece A guerra A guerra Vai começar Não Eles estão perdendo Muita força Não, não, não Não podem Destruir o reino Vão, ógros Vão, ógros Derrotem esses Gigantes Derrotem os gigantes Ajudem Na batalha, ógros Após os ógros Olha os ógros Indo de frente Com os gigantes Deixa os flechas Os Samurais Já perderam Só tem os gigantes Contra os ógros Eles não estão aceitando E vão mandar Toda a sua tropa Para a luz Não, não Aqui não Toda a sua volta E vão fazer um Para proteger Para proteger Os Samurais Nossa Quantos vitos Só que os ógros Não estão Para brincadeira E os arqueiros Especiais Vão chegar Arregaçar Agora na batalha Comece Vai vestir uma roupa Um exército Dois exércitos Guerra de dois mundos Dois exércitos gigantescos Mas eu acho Que eles não vão se safar Nessa Eu acho Que todo O reino Vai ser destruído Tem muitos Cavaleiros Os ógros Não vão resistir Meu Deus Quantos cavaleiros Gigantes Nossa Vocês Destruídos Não Por favor Não me matem Eu sou o último Por favor Não A guerra Acabou Eu Um Deus Dois mundos Tenho acesso A todas As coisas A gente está No jogo De cartas Vocês tomaram Todos os mundos Do reino E eu Eu recuperarei O reino E transformarei No mundo De bom Se eu ganhar Todos esses leves Vocês vão me devolver O reino De volta Né? Claro Você nunca vai Nos ganhar Ah Eu nunca vou Ganhar Vocês Então Ok E tem Três mil Moedas Dois Esse Daqui E vou mandar Agora Agora Escolha Um desses Daqui Vou escolher Essa Pronto E agora Vou botar Vou botar Vamos ver Se tem algum Fora Me botar Não 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 Tem Vou deixar Essa moeda Para a próxima Agora Então Bota O dragão Pedro Bota O dragão O dragão É muito caro Lá Faz silêncio Que eu estou gravando O vídeo Aqui a batalha Comece A batalha Está começando Está só começando O que você vê Para eles Comer Melho É Não Não Só tem azul Vai Vai Eita O que é O que é O que foi Acabei Com Z Agora Olha Esse Bicho Agora Melhor Melhor Eu vou Destruir Eu vou Destruir Os Existe Alguns Espartanos Que Sobraram Então Vou botar Eles E mais Um dos Amigos Dos Espartanos Vai Ficar Aqui Vai 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 Guarda Derrote Da espada Derrote Esse cavalo Isso Vá Para Guerra Faz silêncio Vamos Para Guerra Acabou Eu ganhei Mais Uma A Guerra No Gelo Isso Ficará Para O Próximo Episódio De A Guerra De Dois Reinos Pessoal Pessoal Se Vocês Querem Que Eu Comece Um Game Uma Série No Canal Com Esse Jogo Aqui Vocês Comentem No Vídeo Tá Pessoal Cario Aí E Eu Vou Eu Vou Começar A Série Para Vocês Deixarem O Like No Vídeo Se Inscrever No Canal Do Meu Amigo Que Eu Deixei No Vídeo Passado No Meu Instagram No Vídeo Passado Eu Tô Com Uma Meta De Quarenta Seguidores No Instagram Tô Com A Meta De Dez Seguidores Minha Meta Aí De Dez Seguidores No Vídeo Quarenta Tem Quarenta Seguidores No Instagram Que Falta Um No Instagram E No Meu Canal Falta Eu Colto A Meta De 70 Inscritos E No Do Jinca Eu Tô Com A Meta De 25 Inscritos 25 Inscritos Do Canal Dele Até O Dia Oito Pessoal Tá Bom Se Vocês Fizerem Isso Eu Vou Fazer Cada Comemoração Pelo Menos Quatro Vídeos Na Semana Beleza E É Isso Gente Ligadão Se Inscreve No Canal Ative O Sininho Deixo Like Compartil Com Seus Amigos E Comenta Valeu E Fui Tchau Tchau